Eu quero ver você mandar na razão Pra mim não é qualquer notícia que abala o coração Eu quero ver na razão Notícia que abala o coração Eu quero ver na razão Notícia que abala o coração Se toda hora é hora de dar decisão Eu falo agora No fundo eu julgo o mundo Um fato consumado e vou embora Não quero mais demais e a mais Me aprofundar nessa história Arrei os meus anseios Perco feio e vivo de memória Eu quero é viver em paz Por favor me beija a boca Que louca, que louca Eu quero é viver em paz Por favor me beija a boca Que louca, que louca Bom, mais uma do Djavan então aqui ó Eu quero é viver em paz